fazem muita manobra sem puxar o paraquedas, filmam tudo, eles tem filmes maravilhosos e tal. Nossa, que assustador. Vocês não iam pular de paraquedas? A gente vai. Ou sabe quem vai pular de paraquedas comigo caso ganhe a eleição? Bruno Covas, ele prometeu aqui ao vivo. Caraca, bicho, será que ele consegue? Bom, provavelmente ele vai ganhar, talvez, né? Então, se ele ganhar, ele vai ter que pular de paraquedas. E você nunca pulou? Nunca pulei. Puta, vai ser bom esse processo. Tu já pulou? Eu, então, eu, a minha vida é muito longa para um flow. Eu estudei, o meu colégio foi na aeronáutica, eu fiz na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Foi quando eu me... Tu estudou na EPICAR, cara? Estudei na EPICAR. Caralho, cara. Eu sou aluno Ataíde 14475144. E os meus colegas hoje são brigadeiros, por isso que eu... EPICAR era um... EPICAR é uma puta escola até hoje, é uma das melhores escolas do Brasil. É a melhor escola militar do Brasil, foi agora receber esse título. É um colegial, né? Só que você está lá sendo preparado para ser... Oficial. Piloto, piloto de caça. Então, a elite da caça, quem voa hoje no Brasil, passou por lá e depois pela AFA, evidentemente, que é a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Você gosta das escolas militares? Eu gosto. Olha lá. Eu gosto e sou grato, porque eu estudei lá há três anos, né? E acho... Estudou pra caralho pra passar na prova? Muito. 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 Foi um dos vestibulares mais difíceis pra eu entrar. E eu só fui pra lá porque eu queria fugir de casa. Com 15 anos. Uma excelente motivação, então, né? Eu fugi de casa apesar de amar os meus pais e a cidade onde eu nasci. Era muito longe do mundo. Eu queria, enfim, estar perto do mundo. E aí comecei a voar com a FAB pelo Brasil. Foi incrível essa temporada lá. Eu tenho provas. Eu posso mandar um tre... Eu vou falar, vocês vão falar que é mentira. Vai. Fala aí. Porque é o seguinte. Eu nunca pilotei. Mas eu já voei muito com pilotos militares. Os caras são, assim, de outra... De outro planeta comparado com pilotos de linhas comerciais. Aliás, tem muito piloto militar que voa, que faz esses voos aí. Porque os caras são elite mesmo, né? Às vezes o cara, por alguma razão, não continua a vira militar, vira piloto comercial. Conheço vários também. Mas, depois de muito tempo que eu tomei esse rumo da comunicação, e eu falo com muito orgulho e agradeço ter feito essa escola, eu recebi um convite um dia, eu estava no CQC, para voar com a Esquadrilha da Fumaça. E foi o dia mais foda da minha vida até hoje. E em Pirassununga, quando a Esquadrilha fez 60 anos, e eu fiz um voo, e, obviamente, quando eles voam com gente leiga, de voo, virgem, de fazer aquelas barbaridades como eu, eles fazem, primeiro, uma manobra, assim, mais... Leve. É, não é tão leve, mas é uma manobra suportável. Entendi. Que é qual? É um looping, né? Você faz aquele giro, assim. É uma montanha-russa muito alta, digamos assim, né? Nossa, deve ser muito louca essa porra. Não, não existe. Não tem como eu te descrever. Eu posso... Eu vou mandar um trechinho, se vocês quiserem botar aqui. Claro. E aí, eu... Depois dessa manobra, que dura uns três minutos, eu comecei a gritar de felicidade, só que eu esquecia de apertar o botão que você fala com todo mundo que está voando. São 12 aviões, né, voando por aí. Entre 10 e 12 aviões, tá? Você tem a formação toda lá. Mas, enfim, eu estou lá e eu parei de apertar o botão, mas eu estava muito feliz, né? E aí o comandante ficava falando assim... E eles me chamavam de sacanagem, Capitão Tass. O Capitão Tass tá vivo, tá vivo, tá vivo, ele não fala nada, tal, não sei o quê. E o piloto, obviamente, do avião aqui na minha frente, não tinha como a gente ter uma comunicação visual, tá? Ele falou, olha, eu não sei se ele tá vivo, eu sei que ele tá xingando e gargalhando como uma criança. Então, vamos para as manobras. A gente ficou 50 minutos fazendo manobras. Caralho, 50 minutos? 50 minutos, que é o tempo de exibição. Uma montanha-russa que não cabe mais. Então, mas aí não tem mais montanha-russa. Tem manobra que você sobe desse jeito, assim, como se você estivesse num Tesla. Indo pra Lua. Indo pra Lua. Na hora que ele chega lá em cima, ele faz um stall, que é perder a... Altitude? Não, o stall é quando você perde a resistência do ar e o avião começa a cair que nem uma folha de papel, assim. Pode crer. Só que com uma direção muito bem apontada. Aí você vem vindo e a postura que você tem nessa hora é mais ou menos essa. Você olhando para o chão, se aproximando e até uma certa altura, em Pirassununga, você vê só as plantações verdes. Então, você tá indo em direção a uma imensa tela verde. De repente, aparece um lápis pretinho, pequenininho, assim, que começa a aumentar de tamanho. De repente, você percebe que é a pista. Caralho! Você tá indo em direção à pista da Academia da Força Aérea. E na hora que está, assim, muito perto da pista, ele faz assim. E você faz, sabe? Vocês já viram isso, né? A gravidade de G. A gente chegou a 6.7 G. Caralho! Você faz assim. Seu osso derrete. E o seu sangue também sai do cérebro. Você desmaia ou chegou a desmaia? Então, você desmaia por alguns segundos e você tem nas suas pernas bolsas de pressão que bombeiam o sangue de volta. Entendi. E isso, o piloto acontece com ele. Ele também desmaia? Não é. Ele é treinado pra isso. Entendi. Então, ele é treinado, mesmo que tenha um pequeno... Desmaia e ele tá segurando ali. Não. Ele já sabe que ele vai voltar em um milissegundo. Ah, entendi. Ele sabe que é um... Ele é treinado. Tá acostumado com a experiência. Ele faz isso. Ele é pica, vai. É a profissão do cara. Então, nesse dia, assim, foi a minha... Caralho! Que da hora, mano. Esse é o antes e depois, sabe? É uma pena que não dá pra pagar pra passar por isso. Não dá. Não dá, né? Por isso que é mais especial. Por isso que não adianta correr apenas atrás do dinheiro. Exatamente. Claro, cara. Que foda. Essa é muito... E eu tenho amigos muito fodas, que são brigadeiros, que vão pra caralho, ou outros que não seguiram a vida militar e que são super honestos, que são pessoas íntegras. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar preconceito, sabe? De rotular militar como uma coisa, ou como maconheiro como outra.